A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Zaguei-me com o meu espinho, para o lixo que lhes deitar, um estômago na minha cara, que é o que eu estava a jogar. Ele via-me mesmo desangado, a lamentar a minha sina, disse que não era culpado, mas era a cara que eu tinha. É que idealmente, tu deves estar consciente, deixaste vir à minha frente e passaram os anos por ti. Vês que estás diferente. Mas meu espelha frio, perdi-me para ele olhar. É que a cara que eu tinha, era de ver os anos passarem. Mas houve lá a espelha meu, eu te vou explicar. Tu crias o meu espelho, a cadir nos conselhos, também é que tinha razado. Tu vê lá, que eu como espelho, tenho um grande dia o seu e toda a gente me tem. Mostra-me a imedidão, a aliança e a beleza, a velhice e a tristeza, e não engano ninguém. Os anos que por mim passaram, com ele fiquei contente. Será que estou como tu dizes, agora sim tão diferente? Me espelho que ainda és meu e te gravas tudo que é teu e me dizes com certa lata. Eu que o devia fazer e já me estou a repender, não ter te metido na sucata. Se me metesses na sucata, eras a resulta da mal da tua ideia de temer. Se o teu espelho te fores comprar, ele também me vai mostrar que tu és meu momento. Terminei a discussão, meu espelho tinha razão, mas eu não gostei do que eu vim. Mas neste mundo que eu nasci, o tempo me a provar, eu dou visão do país e não vou escapar.